Em Nanuki, no Vale do Mucuri, a polícia militar prendeu um homem pelos crimes de tráfico de drogas. Alguns vasos com pés de maconha cultivados foram apreendidos. Como investigado, a polícia ainda apreendeu munições. Foi durante a operação batida policial. Dentro dessa operação, realizamos a verificação de uma denúncia anônima realizada pela plataforma 181. Essa denúncia dava conta de que uma das residências aqui do município tinha o seu proprietário fazendo o cultivo ilegal da planta maconha. Diante disso, deslocamos uma das equipes para o local, que em verificações externas foi constatado que havia dentro dessa residência diversas plantações dessa planta ilícita. Além disso, foi também realizada a abordagem do proprietário e buscas dentro dessa residência. Diante disso, foi realizada toda a apreensão dessas plantas, a maconha e outros subproductos dessa mesma substância. Juntamente também com 12 munições de arma de fogo. O proprietário da residência foi conduzido à justiça para as demais providências. Só uma correção. O nome do policial militar que acabou de aparecer na entrevista é Júlio Amoura e não Júlio Arruda.